Ando devagar porque já tive pressa Levo a ser sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas Sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flurir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeira Levando a boiar Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas Sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para poder sorrir Todo mundo Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora O outro vai embora Cada um de nós Compou a sua história Cara seu se Carregou o dom de ser capaz E ser feliz E ser feliz E tocando em frente E tocando em frente E tocando em frente E tocando em frente E tocando em frente